Inspirado em fatos reais Há muitos anos, uma menina nasceu, mas ainda era muito cedo para ela vir. Os médicos disseram aos pais da menininha que as chances dela não eram boas. A menininha tinha um irmão, alguns anos mais velho que ela. Ele perguntou aos pais se poderia ver o bebê, mas os médicos disseram que ele não poderia se aproximar dela. O irmão insistiu, mas os pais não queriam arriscar a saúde do bebê. E, finalmente, os médicos disseram que era questão de tempo até o bebê morrer. O irmão pediu mais uma vez para ver a irmãzinha. Os pais concordaram com a intenção do garoto lembrar da irmã. Ele chegou mais perto que podia, e então… A bebê começa a se mexer. Ela parece animada com a voz que escuta. De alguma forma, a criança cresceu forte. Ela viveu. Ela cresceu. E se não fosse pelo poder da música, eu não estaria feliz. Estaria aqui hoje. Vejo esse poder toda semana quando canto com o coral do tabernáculo mórmon. Lembrem-se sempre disso quando forem cantar. Vamos do começo. Cantando com os anjos 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 Eu vou fazer um treino de futebol, então. Tá legal, divirta-se. O que tem pra janta? Tem aquele macarrão que você gosta, a pizza de ontem. Sobras. Oba. É noite de ensaio. A Rachel e a Dana querem ensaio hoje, eu posso ir? Tá, só termina sua lição antes de ir. Eu sempre faço. Em casa às nove, amanhã até não. Tchau, tchau. Lindo. Contrautos, me dê mais vida. Só mais um pouco. E brethren, sei que não está fazendo nada agora na música. Mas eu tenho olhos. Se precisa olhar as horas, veja quando eu não estiver olhando. E isso é tudo pra domingo. Vamos mudar para a programação do evento de Páscoa. Em ele surgiu Cuidado com a Entrada. Tenores, vocês entraram atrasados na semana passada. Certo? Ótimo trabalho no timing. Mas estão cantando como se estivessem lendo um dicionário. Essa é uma declaração ousada. Vamos fazer isso, tá? É. 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 A música da semana que vem. Sim. Olha aqui. Ótimo, obrigada. Como foi o ensaio de piano do seu neto? Ah, o Kevin é um mini Mozart. É? É incrível. O mais fofo foi ver a cara do meu genro. Ele é um pai muito orgulhoso. Aposto que ele pensou, nossa, minha vovó tá orgulhosa. O Kevin também ganhou um daqueles troféuzinhos. O Kim disse que ele dormiu com ele como um bichinho de pelúcia. Quantos anos ele tem? Ele tem oito. Ah, desculpa. Oi. Não, tudo bem. O que encontraram? Oi, tá tudo bem? Ah, minha desculpa. Eu precisava atender. É melhor eu terminar os panfletos. Não, não precisa se preocupar. Está tudo feito. Eu recebi notícias. A mãe do Jason, ela fez outros testes. E parece que o câncer voltou. Ah, eu sinto muito, Audrey. E como é que ela está? Eu não sei. Ela mora sozinha. O meu sogro morreu já tem alguns anos. Mas então você vai visitá-la no Arizona, não é? Uhum. Eu não sei. Nós precisamos ter uma conversa em família. É que a Gail... Eu não sei se ela vai querer nossa companhia, já que não está se sentindo bem. Isso, bem aqui. Perfeito. Obrigado. O carro está quase vazio. Eu não sabia que tínhamos tanta coisa. Eu não sabia que tínhamos tanta coisa. Ah, aqui está. O que é isso? Uma surpresa. O que acha? O que é? Um retrato de família para a nova casa. O quê? Aqui é o Brad dizendo a primeira palavra. Essa é ela, esse sou eu e essa é você tirada da sua caixa postal. Não queria estragar a surpresa. E esse é o nosso sobrenome. Retrato de família. Está brincando? Você gostou? Gostei. Eu gostei muito. Ótimo. Sabe qual a melhor parte? Não precisei me preocupar em arrumar as roupas. Ou com as minhas olheiras. Em cima da lareira? O que acha? E na sala do piano? Quero ver com mais frequência. Pronto. Ficou ótimo. Tá, vamos ver. Onde vai isso? Ah, lembranças. Deixa aí por enquanto. Obrigada por vir me ajudar. Ah, imagina. Sei lá, você devia estar aproveitando para ficar com a Líncia e as crianças. Não nos ajudando a mudar. Seguinte, se fizer a goiabinha da mamãe, ficamos quites. Fechado. Ah, olha só. Éramos tão fofos. Você teve sorte dos dentes da frente nascerem. Foi no parquinho. Acidente inusitado. Alvray, pode me passar a chave inglesa? De volta ao trabalho. Obrigada. De nada. Tom. Obrigado. As camas de Brad e ela estão juntas no quarto deles. Brad não está encontrando os lençóis. Sabe onde eles estão? Sim, em uma caixa escrito roupa das crianças. Ah, eu não vi essa lá em cima. Ah, então eu não sei onde ela foi parar. Dave e eu mudamos umas onze vezes antes do Arizona. E comecei a fazer uma marcação nos quartos para onde as caixas vão. Ela vai aparecer. Jason, quando começa no trabalho novo? Ah, terça. Vai ter uma grande reunião ou coisa assim na segunda, então acharam melhor eu começar depois. Seu terno está passado e pronto? É, lá não é obrigado a usar social. Mas é seu primeiro dia. Eu posso passar a roupa pra você. Obrigado, mãe, mas eu não vou precisar. O que é isso? Ah, são os meus materiais de estudo do coral do Tabernáculo dos Mormons. Eu tentei de novo. Parabéns pra você. Ah, obrigada. É, eu passei na primeira fase, que é a inscrição e uma amostra de canto. E qual é o próximo passo? Um teste de habilidades musicais. Foi onde você travou da última vez, né? Mãe. É, mas faz muitos anos. E é por isso que eu estou estudando agora. O que está fazendo? Ah, os temperos ficam melhores aqui. É mais perto do fogão? Mas é a mesma distância. Mas pense em como você se mexe na cozinha. Ah, vai preferir os temperos aqui. Vê se não vai dormir tarde. Não vou. As crianças dormiam? Bem, o Brad já estava tão cansado que eu não achei que fosse chegar na cama dele. E a ela? É, animada, desempacotando as roupas. E a sua mãe? Ela já foi dormir também. Ah, eu achei que ela tivesse coisas pra fazer no Arizona. Ela quis ficar um pouco mais pra ajudar. Ajudar? Eu sei. Ela só fica mexendo em tudo o que eu faço e deixando do jeito dela. É só por mais alguns dias. Tá bom. Tomara que passe bem rápido. Posso lavar algumas coisas antes de você ir, se quiser. Obrigado, mas eu cuido disso na falta. Aubrey! Oh, tem uma caixa de lanços lá no banheiro. Obrigada. Eu vou buscar em um minutinho. Ah, eu levo. Eu queria que você ficasse mais um dia e que a Gayle fosse embora agora. Desculpa. Jason comentou que você se inscreveu no Cural do Tabernáculo de novo. Me inscrevi. Sei que já fazem anos, mas... Acho uma ótima ideia. Esse ano eu senti que devia tentar de novo. Isso não saía da minha cabeça. E quando Jason recebeu a oferta aqui... Eu decidi arriscar. Tomara que consiga. Tomara. Aubrey, por que o papel higiênico está na cozinha? Oi, pai. Acho que está na hora de entrar, não está? Mais cinco minutos. Ah, tá bom. Oi. Ah, chegou cedo. Não, exatamente. Já é tudo isso? Da última vez que olhei, não eram nem cinco. Ah, a teoria musical está envolvente? Eu preciso absorver tudo isso. Parece que você está estudando isso mais do que estudou no colégio. Deve ser porque eu quero um dez nisso mais do que em geografia. E que horas que há o teste amanhã? Às três da tarde. Eu preparo o jandar. Não, está tudo bem. Não, não, não. Descansa um pouco. Deixa que eu faço. Obrigada. Waffles? Minha especialidade. Não duvide de si mesma. Você é demais, tia. Entra e escolha um lugar. Você está nervosa? Está tão na cara assim? Relaxa. Todo mundo fica nervoso por aqui. Boa sorte. Vai se sair bem. Obrigada. Primeora Brasileira. Escutem o tom das teclas. Em seguida, Oxida também melhorar o som da segunda nota. Escutem os dois acordes A e B. Depois, entendem qual é o maior e qual é o menor. O teste leva uma hora ou menos para terminar. Podem começar agora. Fica comigo, Disaventide. Já faz um tempo, mas vamos fazer soar como se tivéssemos ensaiado o mês inteiro. Você foi melhor do que imagina. Perdão? Na prova. Todo mundo sempre acha que foi mal. Eu soube que metade das pessoas não passa. Não deixe que isso deprima você. Sou o Lime. Aubrey. É sua primeira tentativa para entrar no coral? Segunda, na verdade. Eu não passei na primeira. Então está muito preocupada. Então está muito preocupada. Como se envolveu com o coral? Eu trabalho na biblioteca musical e antes disso eu também já cantei no coral. No coral vamos encontrar equilíbrio, entregando uma declaração com esperança. Uma declaração cheia de fé. E mesmo que vocês percam o ritmo, não percam jamais sua voz. Quando estávamos no colégio, meu irmão e eu sentávamos bem ali. Quando o coral ensaiava, o espírito daqui era tão forte. E o sentimento dentro de mim foi tão impactante. Eu sabia que faria parte disso. Eu entendo bem você. Eu amo cada minuto disso. E como é? Estar no coral? É mais recompensador do que eu imaginava. Sabe o que é mais incrível de tudo? É que eu sinto que nunca estou cantando só. Mesmo o coral cantando lindamente, muitas vezes eu acho que temos ajuda. Estamos cantando com os anjos. Por isso o espírito é tão forte. É isso que deixa o coral tão poderoso. Mãe, você viu minhas meias de futebol? Ah, não. Achei que estava aqui. Eu vou olhar lá em cima. Alô? Ah, oi, vovó. Mãe, a vovó quer falar com você no telefone. Tá bom. Achei suas meias. Vou jogar pra você. Obrigado. Alô, Gayle? Você está muito ocupada pra falar agora? Não, não mesmo. E o que o médico achou dos resultados? Ah, ele acha que eu preciso de um tratamento mais agressivo. E isso é confiável? É muito cedo pra dizer. Eu não sei. Eu não sou médica, né? Mas ele disse que não seria fácil. Que na minha idade, o cuidado precisa ser muito mais intensivo. Entendi. Ele quer que eu fique em uma clínica o quanto antes. E o asilo das enfermeiras? Ah, parece que não basta. Eu sou muito frágil pro gosto dele. Foi o que ele disse. Tá bom. A clínica está bem cheia. Ele não sabe se pode me encaixar. Com sorte, ele não vai conseguir mesmo. E você não quer ir? Não. Estou muito confortável aqui. Tenho tudo o que preciso. Comida, minhas roupas, livros à TV, quando o controle funciona. Meu jardim. Mas sem ajuda. E se você fica fraca com os tratamentos? E se você cair? Eu levanto, ora. Gayle. Eu não vou sair da minha casa. Eu não quero pintar a abóbora. A minha pode virar uma lhama? Vai precisar de uma maior pra isso. Você quer pintar uma lhama? O Trevor da escola trouxe um não sei o que de lã de lhama. Ah, tá. Foi legal. Tinha fotos dela também. A avó dele planta elas. Elas não são vegetais. Ei, família linda. Se divertindo? Oi. Oi. Como foi no trabalho? Bem, bem. Ah, eu trouxe o correio. Ah, por que não deixou no carro? Melhor você olhar isso. Agora a gente tá meio ocupado. Vai, dá uma olhadinha. Por quê? Olha as cartas, Saúl. Tá bom. Anda, anda. Peraí. O quê? Deixa eu ver. Você passou. Que bom. Parabéns, amor. Olha só. Oi, eu sou Aubrey Larson e eu vou cantar pela Beleza da Terra pra vocês hoje. For the beauty of the earth. For the beauty of the skies. For the love which from my birth. Over and around us lies. Lord of all, to thee we raise This our hymn of grateful praise Isso foi ótimo. Quem diria que a garagem tinha tanta acústica. Eu só estava ensaiando. Pra quem está cantando? Me ajuda a visualizar. É, foi bem esperta. Só mais dois dias. Mãe! Pai! Oi, ela! Então, já sabe o que vai cantar? Vão testar o meu alcance vocal e depois tenha uma entrevista com o presidente do coral. Parece tranquilo. Falar é fácil. Mãe! Filha! Vem cá! Mãe! Brad, o que foi? Ai, querida, você está bem? Minha barriga está doendo. Vamos te levar para a cama. Eu não quero, está doendo. Há quanto tempo está doendo? Deixa aqui, eu vou levantar. Ei, filha. Ei, filha. Calma, calma. Vai ficar tudo bem. Ai, maçuca. Bom, eu acabei de fazer o ultrassom. Quero fazer uma tomografia para ter certeza, mas parece que o apêndice dela se rompeu. O que podemos fazer? Tem um cirurgião pediátrico lá em cima. Quero chamar ele para dar uma olhada nela. No apendicite é necessário operar imediatamente? Muitas vezes sim, mas nesse caso eu prefiro ser mais cuidadoso. Está doendo. Eu sei, querida. Aguenta firme, você vai ficar bem. Minha mãe está vindo, tá? Os pais do Trevor vão buscar o Brad na escola. Depois eu busco ele na casa deles. Isso. Ei, ela vai ficar bem. Eu sei, eu sei. É que... Detesto ela sentir dor. Eu também. Ela parece bem. O cirurgião já comentou algo sobre os cuidados? Não. Ele disse como foi a cirurgia e que ela precisa ficar mais alguns dias. É isso mesmo. E quando ela for para casa, vamos ter que manter os antibióticos. Queremos garantir que não haja infecção no apendice. Vamos tratar por mais algumas semanas. Obrigada. E esse? E esse? Querida. Como você está, meu bem? Oi, vó. Ah, você está mais pálida do que hoje de manhã. Na verdade, ela está bem melhor. Ah, é mesmo. Está só pele e osso. O médico não está preocupado. Por isso que a vó te trouxe uma surpresa. Seu favorito. Mas... Ah, me desculpa. Você quer algo também? Não. Eu vou para casa. Buscar algumas coisas para... Está bem. Tem tudo o que você gosta. Brad, isso aqui é seu? É da vó. E o que é? Geléia de couve. O quê? Sei lá. Ela disse que eu não posso comer. Ah, puxa. Que pena. Falou que é para ela. Ah, eu fiz uma coisa para ela também. Ah. Eu acho que ela vai amar. Anda, vamos. Ajustamos os níveis da radiação para não ser mais do que o necessário para cada paciente. Legando em consideração, é claro, o peso, a altura e a idade. Tem certeza? Vocês fizeram tudo isso nos exames da Ella? Confere, por favor, as anotações na ficha. Ah, é. Ah, com licença. Me desculpa. Preciso atendê-la. Está tudo bem aqui? Você não está preocupada com a radiação? Do exame da tomografia? Eu não estou preocupada com isso. Não. Pois então deveria. Sério, Aubrey. Precisamos fazer algo sobre isso. Mãe, não tenho o que fazer. É um teste necessário. Precisa dar algo para ela resistir alguns antioxidantes. Ah, tá. Como... geléia de couve. Exatamente. O que é couve, mamãe? E já está pronto? Está. E por que você não trouxe? Esqueça, esqueça. Vou procurar o médico. Então, eu liguei para os seus professores na escola e todos mandaram lembranças. Eu tinha a prova de matemática. Tudo bem. Eu pego a lição de casa na sexta. Mas e você? Eu? O seu teste. Não se preocupa. Se concentra em melhorar. Obrigada por levar ele para casa. Você também precisa descansar direito. Em casa. Não quero deixar ela aqui. Eu sei, mas precisa estar bem para amanhã. O quê? Amanhã. O coral e aquele teste presencial. Achou que tinha esquecido? Olha, tem coisas mais importantes acontecendo. Aubrey, isso é temporário. Não vai demorar a passar. Você pode ir lá e voltar rapidinho. Mas e se... Ela está melhorando e eu vou ficar aqui. A minha mãe vai ficar como o Brad. Eu já estou muito estressada, especialmente por causa da sua mãe. Ela só pensa no bem. Eu sei, eu sei. Mas, olha... Eu não preciso de todo esse caos no meu teste. Além disso, ela precisa de muita atenção. Não só amanhã, mas por um tempo. O Dr. Weaver disse que está tudo sob controle. Olha, se não quiser ir, escolha a sua. Nós trabalhamos muito para chegar até aqui. Você quer fazer parte do coral. E não quero que... Que se arrependa de não tentar. Fica tranquila, querida. Vai dar tudo certo. Alvaro Larson? Sim, por aqui. Irmã Larson, Robert Decker, presidente do coral. Muito prazer. Então, diga, por que quer fazer parte do coral? Bom, eu sempre amei cantar. Me desculpa. Deve ouvir isso de todo mundo. Não deixa de ser verdade. Certo, vamos começar. O que vai cantar para nós hoje? Eu vou cantar pela beleza da terra. Hein, sol? Quero passar algumas expectativas. Eu vou cantar pelo coral, caso você entre. Está tudo no formulário, mas ficaria surpresa o quanto de pessoas não lêem. Então... Primeiro... Cantar com o coral é uma oportunidade voluntária, não remunerada. Sem surpresas? Não, tranquilo. Ótimo. Muitas pessoas por trás das cortinas também são voluntárias, como os bibliotecários, as costureiras e a equipe. A agenda pode ser exigente. Tem ensaios às terças, ensaios e transmissões aos domingos de manhã, além das apresentações e transmissões ao vivo. Sabendo disso, tem algum problema para seguir nossa programação? No momento, não. Está bem. Vamos ouvir você cantar essa canção agora. Claro. Pode começar. Só um segundo. Você poderia pular para a última linha, por favor? Ah, claro. Obrigado. Desejo muita sorte para entrar no coral. É uma oportunidade incrível na vida, e mesmo se não conseguir, lembre-se, irmã Larson, que você pode ser uma boa influência de outras formas. Oi. Oi. Como é que foi? Eu não sei. Não consigo me lembrar como reagiram a minha voz, as minhas respostas. Eu usei todo o meu foco para acompanhar tudo. Não duvide de si mesma. Não vai ajudar agora. Aposto que foi ótimo. Eu espero que sim. Quando você saiu, a vovó falou para orarmos por você. E oramos. Você vai conseguir. Obrigada, querida. Boa noite, pessoal. Oi, Dr. Weaver. Ela, como está se sentindo? Bem. Senhora Larson, eu posso voltar outra hora? Talvez... Ah, bobagem. Não o vemos o suficiente por aqui. Então, doutor, como ela está? Todos os testes mostram que ela está se recuperando mais rápido do que eu pensei. Isso é ótimo. Isso quer dizer que você pode ir para casa no máximo em dois dias. Legal, obrigada. Eu estou me concentrando. Uau, ótima tacada, ela. Cuidado. O médico disse para não abusar. E então, como é que foi a consulta hoje? Foi bem? Sim. O médico disse que está tudo em ordem. Minha mãe ligou. Ela está falando sobre o coral. Quer saber quando é que vão dar a resposta. Ah, pode ser qualquer dia. Na verdade, está levando uma eternidade. Ansiosa? A parte difícil já foi. Eu não sei. Esperar me parece pior. Mãe, pai, rápido! Ela tem a sua paciência. Ei! Uh, dois a um. Mãe, acabou o cereal. Tá bom, eu vou colocar na lista. Você quer sanduíche de carne para o lanche esta semana? Prefiro manteiga de amendoim e geleia. Tá. Acho que eu esqueci de algo. Tomates. Tá legal, eu estou indo. Cheguei. Oi! Amor, o jantar vai levar mais meia hora para ficar pronto. Então, eu vou passar no mercadinho. Tá bom. Ah, acabou o xarope. Tá bom, eu vou rapidinho. Alô? Chegou. O quê? Um envelope do coral. Quando é que você volta? Eu vou correr. Ou a gente pode abrir. Não, não. Vamos abrir todos juntos, pode ser? Tá bom, claro. Com certeza. Eu dirijo rápido. Ou pode saber agora. Tá bom, abre. Não, espera. É... Ai, eu não sei. Eu vou abrindo. Tá? O que está escrito? Ela? Jason? Mãe, você entrou! O quê? Entrei. Diz aqui, cara irmã Larson, parabéns. Estamos encantados em te convidar a participar do coral do Tabernáculo dos Mormons. Ah! Tá na promoção. Eu sei, pensaram que o ensaio do coral não ia ter lição, mas se enganaram. O que é isso? As letras que quero que comecem a memorizar para a próxima apresentação e uma lição de teoria. Qual é, pessoal? É pouca coisa. Ah, até amanhã. E a aula de química? Fala com o Sr. Cannon. Ele vai ajudar. Mãe, como tá a vovó? O que ela vai fazer? Eu não sei bem. Ela não recusou o tratamento, né? Não, claro que não. Só vamos ajudá-la a encontrar uma solução onde ela fique confortável. Ela pode morar aqui. É, e o que você acha disso? Legal. É legal, mas eu não sei se ela vai querer. O que ela deseja mesmo é ficar na casa dela. Podemos ir pra lá. É, eu pensei nisso, mas vamos precisar ficar lá por um tempo. Quanto tempo? Eu não sei, mas talvez tenhamos que nos mudar. Não mesmo. Tu lá? Brad! Eu tenho futebol. Sou titular agora. Quem sabe se eu consigo isso lá também. Tenho certeza que vai. Em quanto tempo a gente muda até você decidir fazer isso? O médico dela quer que ela comece o tratamento logo. Mas não estaremos prontos até o fim das aulas. Ótimo, eu não vou perder o baile. Oi, e meus amigos? Quer que eu recomece do zero e no meio do ano? Ainda não decidimos nada. O Brad e eu podemos ficar aqui morando com os amigos. Ah, não. Você não se importa. Vai pra faculdade no outono mesmo? Calma. Calma aí. Vamos só... Pensar a respeito, orar sobre isso e ver como nos sentimos. Eu aceito outras ideias. Se pensarem em algo ou qualquer coisa, é só falar. Tá bom? E aí, eu falseei um passo e marquei. Foi demais. Legal. Da próxima vez que eu for, quero ver você jogar. Sim, vai ser demais. Ei, minha mãe, ela tá aqui. Trent, oi. Oi, Aubrey. Me fala, como tá a vida no deserto? Tá seguro? Sim. Ótimo. Recebeu o pacote que eu te mandei? Sim, muito obrigado. A cocada acabou em um dia. Como tá a família? O Brad parece muito bem. Está assim. A ela também. Ele me diz que tão pensando em se mudar. Nós não decidimos nada ainda. Mas é uma opção. A Keio não tá muito bem, não é? Não. Não está. Bom, se chegar a isso, você vai ficar bem financeiramente? Como assim? Bom, mudanças podem ser caras. Eu acho que vou ficar bem. Tem certeza. Eu sei que você já se preocupou com isso. E quero garantir que vai ficar bem. Sim. Oi, como foi seu dia? Ah, ótimo. E o que é isso? Só vendo algumas contas aqui. Divertido, né? É. Eu tava pensando em dar uma corrida antes do ensaio. Quer vir? Não, eu vou terminar aqui. Tá legal. Talvez a ela queira ir. Ela! Vamos começar com a programação da turnê. Já está chegando e na semana passada tivemos alguns problemas. Olha, sopranos, vocês pareciam um fusquinha. Lenores, vocês parecem meu sobrinho de 14 anos. Pra falar a verdade, vocês cantam lindamente. Só não todos ao mesmo tempo. Então vamos arrumar isso. Animada pra turnê? Com certeza. O Jason também. Ele não conseguiu férias pra participar da última. Então vai ser a primeira vez dele. E seus filhos? A mãe do Jason vai vir pra cá. Ah, que ótimo. É, já faz algum tempo que o Jason e eu não saímos de férias e ficamos juntos. Não que isso sejam férias do modo tradicional, sabe? Não, eu super te entendo. Tenho sorte de o Corbin ir comigo, já que ele tá no coral. Vocês dois vão amar. Oi. Oi. Tá tudo bem aí? É, tô. Só pensando. É? No quê? É, porque a empresa foi comprada. Isso é bom? É, pra empresa. Mas a empresa que nos comprou já tem uma equipe que cuida da minha área, então eu não sou mais necessário. Mas... Eles me deram um aviso prévio. Ah, Jason, eu sinto muito. É, o certo é pra eles. Eles não podem te dar outra função pra fazer? É, eu perguntei sobre isso, mas... Eu não fui o único a ser mandado embora. Eu não fazia ideia de que eles iriam vender. Já estavam comentando sobre isso, mas ninguém achou que fosse pra frente. Pelo menos eu não. O que é que a gente vai fazer? É isso que eu venho pensando. Vou começar a mandar currículos amanhã. Talvez eu possa procurar um trabalho, eu posso dar aulas de novo. Não, não. Ainda não é necessário. Não precisa ficar com medo. Temos economias e o seguro desemprego. Tá bom. Vamos ter que tomar mais cuidado até as coisas melhorarem. Tá. Mas e a Tornê do Coral? O Coral paga a minha vaga, mas a sua? Acha que ainda podemos pagar? Gostaria de ir com você, mas acho que deveríamos economizar o dinheiro. Não acha? Eu acho que sim. Eu vou com você daqui a dois anos, na próxima. Oi, o presidente Decker pode falar? A linha tá livre, deixa eu chamar ele. Tá. Ah, ele tá aqui. Toma isso de volta, obrigado. Irmã Larson, como você vai? Bem, obrigada. Eu tenho uma mudança na Tornê. É, o meu marido não poderá ir junto. E está tudo bem? Bom, a empresa dele acabou de ter alguns cortes e ele acha melhor sermos cuidadosos. Então, se não for muito tarde pra cancelar... Não, não, sem problemas. E o que podemos fazer pra ajudar? Obrigada. Mas vamos ficar bem. Certo. É só nos avisar. Eu aviso. Oi, como foi a entrevista? Um tiro no escuro. Mas eu soube do Tyson, lembra dele? Ah, sim. Ele encontrou emprego? É, ele acha que pode ter uma vaga lá pra mim também. Ele pode te arrumar uma entrevista? É, eu espero que sim, mas a vaga não abriu oficialmente ainda. Ainda tem a possibilidade de contratar alguém de dentro. Vai saber em algumas semanas. Bom, gentileza dele pensar em você. É, vamos ver o que eu encontro nesse meio tempo. E você pode se trocar e me ajudar no jardim? Claro. Albrecht, estão faltando algumas coisas para a turnê. Ah, eu esqueci de carregar alguma coisa? Não, só precisamos de uma cópia do RG do seu marido. Meu marido? Mas ele não vai. Aqui diz que ele vai. É que nós cancelamos a vaga dele. Não podemos pagar agora. Bom, parece que já foi tudo pago. O quê? Por quem? Eu não sei, só sei que alguém deixou um dinheiro com um bilhete escrito. Vaga de Jason Larson. Ah, você poderia trazer o RG dele? Sim, eu posso. Obrigada. Eu não acredito. Tenho uma espera de 45 minutos. Ah, tudo isso. Podemos ir para outro lugar. Mas o cheiro está bom. Acha que podemos beliscar uns pãezinhos? Com licença. Desculpa incomodar. Vi vocês ontem no hotel. Vocês são o Coral do Tabernáculo Mormon? Sim, nós somos. São mesmo? Eu sou o Jared. Oi. A minha filha, Chase, ficaria tão feliz. Mesmo? Quantos anos ela tem? Ela tem 11. E se tem uma coisa que a deixa feliz, é o Coral. Ah, que legal. Que bom. Ela está doente há algum tempo. Mas nos piores dias, ela escuta a música de vocês e fica ouvindo até se sentir melhor. Vamos nos apresentar amanhã na Praça do Coreto. Você pode ir. Obrigado. Mas só viemos para uma consulta médica. Isso sempre consome muita energia. Se importam de... Se importam de autografar algo para ela? Claro. Aqui. Muito bem. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. De nada. Você trouxe meu livro? Em meu iPod. Obrigada. Obrigada. Em meu ens schedules. Em sua comida. Em meu 198. EmFaça. Em minha vida. Em meu Deus. Em minha vida. Em meu acesso kans. Obrigado. Calma ela. O que aconteceu? A vovó não quer me deixar no jogo hoje. O quê? Eu tinha tudo planejado. A Carly e eu íamos sair hoje pra assistir o jogo. E agora ela tá nervosa porque vai ficar sozinha e eu fiquei presa em casa. Por que a vovó não te deixou ir? Quem sabe? Mãe, ela tá sendo muito irracional. Ela tá aí? Olá, eu estou aqui. A mamãe quer falar com a senhora. Olá, Aubrey. Gail? O que aconteceu? Eu disse que ela não pode sair hoje. Gail, eu agradeço por tomar conta deles na minha ausência. Mas antes de partir, eu permiti que ela fosse ao jogo. E eu sou a mãe dela. Sendo mãe dela, você devia se preocupar com a saia que ela está usando. Não ensinou sua filha a ter respeito próprio e modéstia, certo? Sim, é claro que eu ensinei. Não é isso que... Espera. Que saia? Ela. Oi. Que saia? Não é curta. Ah, eu que o diga. Eu peguei emprestada com a Carly pra ficar mais bonita. Eu disse que ela pode ir se trocar de roupa, mas ela se recusa. A saia tá aí? Ela. Ela, a vovó tem razão. Você não pode sair com isso se quer sair com a Carly visto uma calça. Tá bom. Escuta a vovó, tá? Tenta colaborar. Por quê? Você não ajuda, mãe. A gente se fala depois. Te amo. Tá. Obrigada, Gail. Uhum. Uhum. Oi, como posso ajudar? Oi, um suco de laranja. Certo. Oi, com licença. Tem ingresso sobrando? São dois dólares. Dois? Sim. Tenha uma boa noite. Obrigado. Com licença, tá querendo ingressos? Tô, é só um. Você tem algum pra me vender? Pode ficar. Sério? É, eu vou estar junto com o coral. Você canta? Não, minha esposa canta. Aproveita o show. Certeza? Claro. Obrigado. Valeu mesmo. O que você tem algum prazer? O que você tem algum prazer? Amém. 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 Oi. E aí? Como foi? Ótimo. Espera, você não viu? Ah, eu não vi. Oi, e aí? Obrigado. Ah, de nada. E aí, gostou? Isso significa muito pra mim. Disponha. Ah, eu sou o Liam. Ah, Jason. Essa é minha esposa, Aubrey. Oi. Você canta lindamente. Ah, anjos. Todos vocês. A música de vocês salvou a minha vida. Eu fiz muitas escolhas ruins. Eu não fui um homem muito bom, sabe? Eu ficava irritado com muitas coisas. E a minha esposa, ela me deixou. E os meus filhos não querem mais me ver. E eu também bebia muito. E eu fiquei bem endividado. Pensão e as apostas não ajudavam. Há um mês, eu... Eu achei que não tinha mais nada a perder. Eu não conseguia continuar. Então eu decidi acabar... Com a minha vida. Então eu liguei a TV bem alto. Pra abafar o som, sabe? Do... Do tiro. Achei que ia ligar no catálogo. Mas ao invés disso... Eu... Eu ouvi uma música. Ela era tão... Linda. Pacífica. Eu nunca tinha... Sentido isso. E aí eu acabei assistindo tudo. E depois disso... Eu quis saber tudo sobre o coral. E... Quando eu... Fiquei sabendo... Tinha acabado os ingressos. Mas... Ainda achei... Que valeria a pena tentar. Fico feliz por isso. Eu também. Sabe... Existe... Esperança. Eu sinto que eu não... Que eu não estou sozinho. E talvez... Isso signifique que... Que... Que Deus é real. E Ele se importa. Ele... Se importa mesmo comigo. Ele se importa. Muito mesmo. Atualmente. O que? É o tabernáculo. Algumas mudanças no show de Páscoa. Eu preciso mais cedo para ajudar. Hum... Eu posso cuidar do jantar. É sério? Eu vou fazer waffles. Favorita do papai. Obrigada. Mãe? Sim? Se a gente for embora, vamos morar com a vovó? Na verdade, eu ainda não parei para pensar nisso. Eu nem falei com ela sobre isso. Talvez ela queira privacidade. Mas e se ela precisar de ajuda o tempo todo? Eu sei. É algo a se pensar. Bom... Até mais tarde. Desculpem, eu vim assim que pude. Esta aqui é a mudança no programa de Páscoa. Sério? O que houve? Uma das músicas do produtor não chegou a tempo. Está muito perto agora para arriscar. Está legal. E... O que vai entrar no lugar? Vamos passar agora. E a Gayle, como está? Ah, ela está bem. Está lidando com tudo da melhor forma possível. Ela fica magoada. Mas é o jeito dela. Dois anos antes. Feliz aniversário, vó. Sim, feliz aniversário. Obrigada, queridos. Podemos ir lá fora? É claro, divirtos. Tragam os pratos. Ah, então, como vai o trabalho, Jason? Ah, legal. Eu estou gostando. Ah, estão te tratando bem? Não vão vender esta empresa como a última. Ah, sem garantias, mas por enquanto é algo fixo. Tem benefícios, pessoas legais, trabalho simples. Tem mais lixo para levar? Ah, ele está aqui. Joga isso também. Ah, não. As crianças gostaram. Não faz bem para eles. Tem muito açúcar. É uma data especial. Eles vão querer mais tarde. Não sei por que guardar. O sabor está horrível. Ele é comprado. Mas ela não teve tempo de fazer ela mesma? Mãe, por que critica tanto a Aubrey? O quê? Eu não. Tudo bem. Eu faço sugestões a ela, faço as coisas que aprendi, e isso não é ser crítica. Acho que se olhasse tudo de fora, iria pensar diferente. Olha, se ela não aguenta algumas palavras mais fortes... Mãe, ela é minha mulher. E também é a minha melhor amiga. Isso aqui vai... Eu pego. Pode deixar, eu vou... Deixa. Eu pego. Mãe, o que é isso? Quando você descobriu? Faz duas semanas. É muito ruim? Isso não é incomum. Mãe, é muito ruim? Eu não sei. Se eu fosse mais jovem, minhas chances seriam melhores. Mas os médicos disseram que descobrimos cedo ainda. Por que não me ligou? Porque eu não queria... Eu... O quê? Nos preocupar? Tarde demais? Eu ia dizer que... Que não quero que a Obri faça a geleia de couve. Oh, vamos. Eu dou conta disso, sabe? É. Eu sei que dá. Mas eu não quero que passe por isso sozinha. Atualmente. Alô? Eu recebi sua mensagem. E aí? O que acha? As crianças ficarão animadas. E temos um quarto aqui pra você. É uma bela oferta, mas... Os médicos não querem que eu saia daqui. Não sei se é porque estão sem pacientes, ou se é porque só existe um tratamento aqui. Bom, talvez seja uma combinação dos dois. Gostaria de ir, mas ele acha que o tratamento aqui pode fazer a diferença. Olha... Nós também pensamos em ir pra aí. As crianças têm as próprias vidas. E têm o coral. Aubrey, você não pode deslocar a família e desistir de tudo isso. Não pode. Eu não sei. Escuta, Aubrey. Não existe certo ou errado aqui. Isso é problema meu e não é seu problema. Isso não nos impede de querer ajudar. Gail, você é da família. Isso não muda, não importa onde estivermos. Escuta, por que não vem nos visitar? Antes de começar o tratamento. O show de Páscoa do coral é nesse fim de semana. Você pode vir? Todos vamos adorar te ver. Eu posso ir. Presidente Decker? Sim? Tem um momento? Mas é claro. Eu andei pensando... Ir cuidar da Gail parece ser o que ela precisa. Mas, ao mesmo tempo, parece tudo muito drástico. O que o senhor acha? Você orou a respeito? Sim. Mas ainda não tenho certeza. Nenhum de nós tem certeza. Como seus filhos se sentem? Eles estão bem. Mas o Brad não gostaria de ir. E como você se sente? O que você quer? Honestamente, é melhor ficarmos. Temos nossa casa, amigos. Não quero abandonar o coral. Mas, por outro lado, ela é a mãe do Jason. Como posso deixar ela sozinha assim? Vai ser difícil se tivermos que ir. O que eu devo fazer? Não posso responder isso por você. Mas o Pai Todo-Poderoso sabe melhor do que nós. Acho que estar aqui nos últimos anos era o que ele sabia que você precisava. Especialmente com a perda que você teve em sua família. Adoraríamos que você ficasse. Mas... Entendemos. E vamos sentir sua falta quando você for. Mãe, pode ler minha lição? Claro. Que matéria? Português. Tá bom. Só um minuto. Alô? Eu tô indo pra casa. Ótimo! O jantar vai estar pronto quando você chegar. Maravilha. E como foi a sua reunião? Bem, eu acho que eu vou fechar aquele acordo essa semana. Ah, que ótimo. Os Thompsons querem jantar no final de semana, tudo bem? Ótimo, claro. Tá bom. Ótimo. Pega a correspondência quando chegar. Pego sim. Te amo. Também te amo. Pego sim. Tchau. 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 O que é isso? O que é isso? Nós temos muita comida. Venham, podem se servir. Eu posso ajudar. Pronto. Querido, você precisa comer um pouco. Certo. Albrey, pode se sentar um minuto? Tem muita coisa para fazer. Nós tomamos conta. O que é isso? Aqui para você, Amém. Não, obrigada. Amém. 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 Coloquei canela no chocolate quente. Obrigada. A roupa estava acumulando. Foi uma semana puxada. As meias têm um D e um E para identificar cada pé. O Jason achava que era melhor assim. Mas isso sempre me incomodava. Tentar casar os pares. Parece bobagem agora. Quando o Jason tinha cinco anos, ele perguntou por que não tinha irmãos ou irmãs. Eu disse a ele que não podíamos mais ter filhos na nossa família. E que o Pai Celestial queria que outras famílias tivessem filhos. Ele pensou sobre isso. Dava para ver as engrenagens funcionando na cabeça dele. Ele me perguntou por que o Pai Celestial não queria que ele tivesse um melhor amigo. Eu disse a ele que ele tinha vários amigos. E eu seria a melhor amiga dele se ele quisesse. E ele aceitou. Ele te amava muito, Keio. Eu sei. Você vai ficar bem financeiramente? Eu acho que sim. O seguro de vida vai nos ajudar um pouco. E um amigo sugeriu que eu arranjasse um trabalho. Só para eu ter algo para me ocupar, para me concentrar. Eu não sei. Um dia de cada vez. Eu não sei como o Brad e a ela estão. De verdade, sabe? Como eles estão. É, estão com saudades. Mas vão ficar bem. Todos vão. Bem. Foi um longo dia. Obrigada pelo chocolate quente. Antes de se casarem... Jason me ligou. Ele me disse, mãe... Encontrei outra melhor amiga. Uma amiga para a vida toda. Eu fiquei feliz por ele. Ele escolheu uma mulher maravilhosa como esposa. É. Brad, deixa um pouco para mim. Nossa, valeu. Desculpa. Gente, tem mais na geladeira. Talvez não. Ah, hoje eu passo no mercado, eu prometo. Eu atendo. Oi. Trent! Sinto muito de não ter ido no funeral. Fico feliz que esteja aqui. Por favor, agradeça a Lindsay pelas flores, eram lindas. É, eu vou. Então, como vão as coisas? Todos estão dando muito apoio e... Estamos bem. Acho que precisa de uma pausa. Eu só me sinto um pouco... Perdida. Talvez precise de uma mudança de cenário. Como está o coral? Bem, quer dizer... Eu não vou lá há algum tempo. Eles foram bastante compreensivos. Talvez você deva voltar. Quando é o ensaio? É quinta. Hoje é quinta. Ah. Você devia ir. Mas as crianças precisam... De um tempo com o tio. Verdade. Eu os levo para o jantar. Eles ainda gostam de comida chinesa? Sim. Perfeito. Mas... Vai ficar tudo bem. Tá? Sentimos sua falta. Irmãos díveis... Eu vim ensaiar, mas... Eu não consegui, não... Não estava me sentindo bem. Tudo bem. Como estão seus filhos? Bem. Estão bem. Estão bem. Estão bem. São fortes. Sabe... Tem coisas na vida que não entendemos. Nós, por isso, podemos confiar em Deus. Ele tem a melhor perspectiva. Eu ouvi isso a minha vida toda. E vi isso acontecer aqui e ali, mas... Eu ainda me sinto sozinha. Você notou o Cristo aqui entre nós? Sempre achei interessante... Os braços dele estarem abertos. Estendidos a todos. Nos convidando. Eu sei que... Tem pouco que eu possa te dizer para te consolar. O único que realmente sabe como você se sente... É Jesus Cristo. Confie nisso. Ele está contigo. Nos vemos no domingo? Eu não ensaiei hoje. Não sei se dou conta. Devia vir mesmo assim. Pense a respeito. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Temos que ir. Vai se atrasar. Tudo bem. Você vai precisar esperar um pouco antes de começar. Tudo bem. Não achei que ia ter a chance de assistir isso ao vivo de novo. Vamos lá. Ais fãs 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 fãs, fãs 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 fã Amém. 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 Obrigada. Ok, lembrem-se. Se comportem bem ou nunca mais vamos a uma excursão de novo. Entenderam? Ótimo. Vamos. O ônibus está lá fora. Muito bem, classe. Fiquem juntos. Esse prédio foi feito para suportar o teto sem que os pilares bloqueassem a visão. O design do prédio cria uma acústica incrível. Dizem que é possível ouvir um barulhinho no altar lá do outro lado do prédio, a cinquenta metros de distância. Mas imaginem sentar ali com mil e cem tubos de órgão atrás de vocês enquanto cantam. Como soa de lá? Bem, soa como... Por que não vêm vocês mesmos? Podemos fazer isso? Só desta vez. Classe, esse é o Neil Stephens, o diretor do coral do Tabernáculo Mormon. Vamos lá, pessoal. Vamos, sentem-se. Está bem. Preciso de um voluntário dos contraltos. Ótimo. Agora eu quero que me dê um Dó. Perfeito. Aluno alto. Muito bom. Um soprano, a mesma coisa, mas um Dó maior. Lindo. Preciso de uma base e um Dó menor. É quase isso. Vocês todos sabem o rema, rema, rema. Vamos no um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Prontos? Mantenham isso. Agora nós vamos fazer em silêncio. Essa metade do grupo vai até. Agora os outros. Ótimo. Todos juntos. Lindo. Quando fizerem 25, venham fazer um teste. Uns anos atrás, refortificamos o prédio todo para ser contra terremoto. Tiveram que elevar o teto inteiro antes de reforçar os pilares e colocar tudo de novo. Sabe que cantar lá em cima é bem mais legal do que eu pensei. É legal, né? Se a gente for morar com a vovó, você vai deixar tudo isso para trás? Se isso for o melhor para nós? Sim. O Brad está estressado com isso. Ele está preocupado de ter que recomeçar em outro time de futebol. Queria poder dizer que vai ser tudo fácil, mas não tenho certeza. Sei que isso é importante para ele, então. Nós vamos dar um jeito. O que acha que o papai faria sobre a vovó? Ele iria querer ajudar. Ia ficar preocupado porque temos nossa vida aqui. Mas acho que ele iria querer que ficássemos todos felizes com a decisão que tomarmos. Se a gente for, você vai continuar feliz? É, eu acho que posso gostar. Pode ser difícil às vezes. Mas acho que é o certo. É, eu também acho. E aí, o goleiro deles é bom? Ele tomou só cinco gols esse ano. Uau. É, mas... Vamos dar um jeito. Ahn... Ela me disse o que você falou sobre a vovó. Ela não quer vir pra cá? O médico quer que ela fique. Ahn... Perto dela... Pode ser legal. É como ter parte do papai por perto. É um bom pensamento. Então... Eu concordo em... Tá legal. Contamos pra vovó no final de semana. Tá bom. O show é às sete? Sim. O ensaio geral vai ser daqui a alguns minutos. Certo. Obrigada. Pelo convite. Eu percebi que todas as vezes que veio foi pra ajudar com as crianças. Fico feliz que veio assistir a apresentação. Eu também. Especialmente... Já que é a minha última. O quê? É unânime. Brad, ela e eu. Queremos ir morar com você. Oh, Bri, por favor. É sério. Pois não seja? Por que não? Por que não? Eu não quero que sacrifique tudo por mim? Eu fiz umas ligações e falei com meu médico de novo. Abri uma vaga naquela... Naquela clínica, então aceitei e... Está bem. Eu vou pra lá. Mas você não quer ir. Vai me dizer o que eu quero? Não. Em um mundo perfeito, talvez não. Mas neste mundo estaria saudável. Eu andei pensando nisso. Muito. As crianças também. E eu estava tão perdida até que tomei essa decisão. Eu sei que isso é o certo para nós. Está tudo bem? Eu vou te avisar. Eu não sou fácil de conviver. Não precisa avisar. Nós vamos ficar bem. Uhum. Pessoal, antes de começarmos, o presidente Decker quer fazer um anúncio. Irmãos e irmãs, sei que estamos em cima da hora, mas antes do ensaio, gostaria de anunciar que Aubrey Larson vai se mudar em algumas semanas. Hoje é a última apresentação dela. Aubrey foi importante no coral, cantando conosco, trabalhando nos bastidores, na biblioteca. Sempre pensei em vocês como uma ferramenta nas mãos de Deus enquanto cantam aqui. Mas não é só aqui que servimos. Aubrey, sei que você será um instrumento nas mãos de Deus onde quer que vá. Nós te amamos. Sentiremos saudades. Muito bem. Vamos começar com o fim em mente, o cordeiro fiel de Handel. FIELD, como renas a paramilíbrio, tudo que vá. F steady em mente, o beijão estáENTS. E aí Amém. 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 Amém.